No Palácio do Planalto, na presença de todos os ministros e ao lado de lideranças partidárias, o presidente Michel Temer comandou a abertura da reunião que marca o primeiro ano de governo. O encontro serviu para que todos os ministros e parlamentares tivessem uma visão exata das ações do governo em todos os setores. Mas o principal assunto foi mesmo a economia brasileira e as medidas adotadas até agora para combater os efeitos da crise e do desemprego. O primeiro a falar foi o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Disse que em um ano, o governo editou mais de 16 mil atos. O ministro destacou a retomada das atividades do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, e chamou a atenção para as próximas ações. A implementação das recomendações do Conselhão e das prioridades que V. Exª determinou, plena implementação das reformas que estão em curso agora neste ano, novos marcos regulatórios, normativos que estão em fase de conclusão, um novo marco regulatório para mineração, uma nova lei geral ambiental, uma nova lei de saneamento. O presidente Michel Temer destacou que mesmo com a lei que limita os gastos públicos, o governo mantém direitos sociais, como o programa Bolsa Família. Nós demos um reajuste de 12,5% para o Bolsa Família e pusemos fim a uma fila de espera por esse benefício que chegava a 500 mil pessoas. Outro avanço foi a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, que na avaliação do presidente, garante moradia a quem precisa e ainda gera empregos. Já entregamos 140 mil casas no ano passado e outras milhares serão entregues este ano para a população de baixa renda. Tem significado esta afirmação? Porque isto incentiva o emprego, porque a construção civil, sabidamente, é o setor que mais cria postos de trabalho no Brasil. O presidente encerrou o discurso em tom de otimismo e confiança e reforçou que o país já começa uma nova fase de desenvolvimento. Nós já temos resultados concretos, ótimos motivos para mantermos a confiança, confiança que nunca me faltou. E pode acreditar, o Brasil está retomando o caminho do crescimento. Agora, é seguir em frente. A travessia continua e estou seguro de que, ao completar o nosso segundo ano de governo, teremos um país reestruturado e muito mais feliz.